Acho que rola a Luciana Mello, que vai ficar com você. Vamos lá? É isso aí. Com você eu vejo o dia descendo Juntos tudo o mesmo a respirar por nós Vai dizer que não sabe o que eu digo Porque ainda é criança do amor Com você eu sinto a vida lá fora Corro pra janela pra te ver passar Nossa vida está em um romance Filme de cinema com final feliz E tudo pode terminar assim Como num sonho bom É só não deixar entrar no coração E não deixar morrer Que a vida só vale com você A vida só vale com você A vida A vida Com você eu sinto a vida lá fora Com os da janela pra te ver passar Nossa vida é extraordinária Filme de cinema com final feliz E tudo pode terminar assim Como num sonho bom É só deixar entrar no coração E não deixar morrer Que a vida só vai com você A vida só vai com você A vida só vai com você A vida A vida só vai com você A vida só vai com você A vida só vai com você A vida A vida só vai com você A vida só vai com você Só vai com você Só vai, só vai, só vai com você Yeah Boa!